Não sei Não sei Ninguém Porque cá tu falo Nesta pagoada Tem tão ruído pronto Neste tormento Tudo em sofrimento Eu sinto calma Cá dentro se calma Nos versos catálico Foi Deus Cadê-lhe os olhos Pés florosas No azul A prata do ar Foi Deus Que eu me pôs no peito Por essa área de penas Eu vou desviando E choro a cantar E pôs estrelas no céu E fez espaços sem fim Ele pôs as andorinhas Ai E deu-me Esta pôs A mim Estrela 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 Isto De murmura, saudade ou mentora, e talvez o amor. Mas sei que cantando, o mundo é estupado. A satélia e o desgosto, prato no rosto, contadas de amor. Foi Deus que deu o fogo preto, luz do firmamento e pôs no azul, nas rondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito, o rosário de pedras que vou despeando e choro a cantar. Foi Deus que me pôs no peito, e pôs no campo alecrim. Deus te respira para mim, e deu-me esta luz a mim.